5 minutinhos 5 minutinhos 5 minutinhos Tá puto, tá boladão Tá puto, tá boladão Vem me dá um papo, papo, me leva pro teu barraco Quer ter várias mulheres, tá puto porque foi boi Tá puto, tá boladão, esperto virou bobão Não dava conta de uma, bora, quer ter um tampão Então dá uma, 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 bora, quer ter um tampão Não dava conta de não, 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 não Quer ter várias mulheres, tá puto porque foi boi Tá puto, tá boladão, tá puto, puto, puto Porque foi, tá boi, boladão, esperto virou bobão Tá puto, tá boladão, já puto, puto Porque foi, tá boi, boladão, esperto virou bobão Puto, tá boi, boladão, esperto virou bobão Porque foi, tá boi, boladão, esperto virou bobão Tá puto, tá boladão, já puto, puto Porque foi, tá boi, boladão, esperto virou bobão Respeto o vulto da bola Não, 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 não